Dicas sobre suspensão, como funciona, quais os problemas que apresenta e como fazer a manutenção. Fique de olho! Como ficam escondidos os itens que compõem a suspensão do veículo, costumam ser esquecidos pelos condutores. Porém, é importante manter uma atenção máxima ao sistema, já que ele sofre um desgaste natural que pode atrapalhar o desempenho do carro e até afetar a segurança ao dirigir. A suspensão é o sistema responsável pela estabilidade do veículo. Ela absorve, a partir da ação de seus diversos componentes, as irregularidades do solo e também tem o objetivo de manter as quatro rodas no chão o tempo inteiro, independente de buracos e irregularidades da via, além de auxiliar no desempenho do automóvel. O Bahia Motor de hoje veio até a oficina para saber os fatores que aceleram o desgaste da suspensão. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o consultor de mecânica Cláudio Carneiro. Bom, Cláudio, antes de tudo, como funciona a suspensão do veículo? A suspensão hoje funciona com um conjunto montado. Ela tem um quadro. Nesse quadro ele vem com amortecedores, batentes, beletas, bandejas, pivô, que é esse quadro aqui. Esse aqui é um quadro de suspensão. Então, todo o carro ele é montado nessa parte aqui, aonde ele justamente faz amortecer e dá estabilidade no veículo. Todo esse quadro aqui. É onde ele vem montado todos os componentes. A suspensão, ela tem componentes que eles têm que ser vistos periodicamente e revisados. Toda vez que se faz uma revisão, é de importância que você observe. Fivores, buchas de bandeja que ficam aqui, os amortecedores também tem que ser vistos, as beletas, os cuchinhos dos amortecedores. São situações, são peças que elas têm desgaste natural com o tempo. Então, por isso que é importante sempre estar sendo visto. Por quê? Quando você passa em terrenos desnivelados ou sobe em alguns meio-fios irregulares, você simplesmente compromete a vida útil dessas peças. Então, isso aí tende a ter uma troca muito mais rápida em relação ao normal. Então, é importante que você mantenha a revisão periódica dessa suspensão do seu veículo, por conta da sua estabilidade e segurança no trânsito. Existem duas situações de carro. Tem carros que você utiliza ele em terreno irregular constantemente. Óbvio que essas peças vão se desgastar muito mais fácil e muito mais rápido. E existe o carro que ele anda mais em asfalto, anda mais em terreno regular constantemente. Ele só tem que fazer revisão periódica. Isso não descarta a possibilidade dele cair em buracos, dele subir um meio-fio alto, né? Isso acontece muito, que eu vejo nas cidades, você pode observar que acontece muito isso. Isso tende a diminuir a vida útil dessas peças, que ela é feita... Você, quando um carro chega na média de seus 40, 50 mil quilômetros, são peças que ela já se usou bastante. Então, você tem que estar sempre verificando e trocando necessariamente. Por que isso? Se você não troca a peça que está danificada, ela simplesmente vai comprometer outras. E aí, você sai de uma revisão preventiva para uma corretiva. É o que eu sempre falo. Se você não faz a preventiva, você faz uma corretiva. E a corretiva é cara. Quando você está andando em algum terreno e você observa e ouve barulhos diferentes na frente de seu veículo, você já percebe que tem algo errado. O importante é levar no mecânico de sua confiança para que ele possa fazer a inspeção e verificar qual peça tem que ser trocada. Hoje, o que nós prezamos muito é por segurança. O veículo hoje é montado de uma plataforma que ele venha a ter segurança para os ocupantes dele. Se você está andando com um veículo onde tem um amortecedor que está estourado, onde tem um pivô que está quebrado, está danificado, onde tem beletas quebradas, ele simplesmente tende a perder a estabilidade do veículo. E quando você entra em uma curva muito acentuada, corre um risco sério de você sair da pista por conta disso e sofrer um grave acidente.